Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Fã. E hoje o nosso lindo Toninho balançou, balançou, se segurou, bateu no urso chato e venceu por pouco. A batalha de hoje, a bolsa subiu um pouquinho. O exterior ajudou, saiu o PIB nos Estados Unidos, que expandiu 3,3% no quarto trimestre de 2023. Menos do que o trimestre anterior, mas acima do esperado. E essa alta surpresa sustentou a tese de que a economia americana vai conseguir fazer o tal pouso suave. Ou seja, conseguir esfriar a inflação sem entrar em recessão, apesar dos juros altos. Além disso, a Petrobras disparou na bolsa hoje, acompanhando a alta forte do preço do petróleo. Mas o desempenho só não foi melhor por conta das ações da Vale, que foi a vilã do pregão hoje. As ações da Vale caíram depois da justiça condenar a mineradora a pagar uma multa bilionária pelo rompimento da barragem de Mariana. Além disso, o PT está defendendo a indicação do ministro, ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, para a presidência da Vale. A Vale teve o pior desempenho do dia hoje. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,3% de alta aos 128.168 pontos. Enquanto o dólar seguiu a fraqueza da moeda no exterior, com maior apetite a risco. E caiu 0,3% e fechou cotado aos R$ 4,91. Eu sou o Pablo, boa noite. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.